Pô, vai ou tora agora? Ei, desculpa, o cabra desviou, olha, por lá onde ele já saiu Olha lá, entrou lá onde, já saiu ali Vai, vai, pô, já puxei ele aí, mano Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Pô, vai ou tora, meu amigo Vai, vai Vai, vai Vai, vai